De volta após um tempo, tirando férias. Sem enrolação, olha que top essa batalha. Contra meu amigo, longa data, e Keino Game, aliado de Gilda e Etzerua. Os times dele estão bem organizados, e ele tem vários exclusivos. Nesses heróis limitados, maluco é acirrado. Mas como eu posso manipular, a ordem dos times, consigo tirar proveito, e colocar as equipes para luta, aonde posso ter mais chance. Todo mundo deve se ligar, nessa ordem das batalhas. Vamos lá então, time com Rein Lidia no talo. Minha equipe conta com a gata, vampira da Akatsuki. Deixa o quebrando. Claramente ele está na vantagem, quase levando alguns dos meus heróis. Embora caso alguém morra, a vampira renaze ele rapidamente. São não posso morrer todos juntos. Ufa, come back. Austin na perseguição, e cantor puxando, deixa a gata muito bandida. Austin indo de caixão. Se morrer a vampira também, aí já era. Tímido meu companheiro Ikei, está absurdamente forte. Com sorte, consegui matar os principais lá. Realmente foi por pouco. Meu sonho aquela Lidia I3. Essa foi só a primeira luta, na 3 contra 3 da avançada. Na segunda então, Nita vs. Nita. Esse meu time estou aprimorando, e testando sempre novos opções. Felizmente aqui eu iniciei. Quem inicia geralmente está na vantagem. Aí é a avalanche de veneno. Assim do Itak no controle. Facilitou o Nita vs. Nita. Agora a terceira e última batalha. Meu time PVP da trio. Com um Rabeli para o Rinset de skill. E do lado de lá, o time de Agata cantor. Time Tank com Store de Naseal. Meu Rabeli nessa equipe encaixou. Muito bem. Ele joga várias skills. E dá bastante dano. O paredal da Brynhild. E a remoção dela, também. Somam bastante. Naseal com Noel. Controle incrível. Estou tentando evoluir meu panda. Para exclusivo 3. Mas ainda pode demorar esse panda. Até lá vamos como dá. Utilizando e upando os melhores. Para o PVP. Montando boas equipes. Boas sinergias de buff. Combo de passivas. E com muito form de itens. Só assim o PVP fica bom. Podendo farmar alto. Ou brincar contra os gigantes. Gosto muito dessa equipe. Tribo com Rabeli de Rinset. Conteúdo de hoje. Lutinha 3x3 como um velho amigo. Valeu Ikei. Abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Paz. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL